Olá rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, como vocês estão ouvindo rapaziada da Vaz Cozareca, uma decisãozinha ao Sporting Benfica, um jogo que hoje vai se realizar às 8h30, a árbitro vai ser o Arturo Tuares Dias, é um árbitro assim que seja deliberado para ambos os lados, portanto também que nós não temos sido muita sorte, não só também na arbitragem como também a culpa própria, espero que este jogo seja muito bom para ambas as partes, que ganhe a melhor equipa como é obvio, espero que o Benfica ganhe finalmente. O jogo vai ser jogado no estádio de Alvalade, como é óbvio na casa do Sporting do Portugal, portanto acho que vai ser um jogo complicado, vai contar para a liga e estas equipas vão levar para quem fique em primeiro lugar. Ok rapaziada, portanto não esqueçam de escolher que eu dou um like, escolher que eu dou um vídeo aqui no canal, ativar o sininho para vocês receberem as inscrições da parte de todos, sigam aí no meu Instagram, que é o primeiro link da descrição dos vídeos, o segundo é o meu canal secundário, que já há algum tempo que eu não me posto vídeos, mas eu vou começar a me perder no verão, está aí rapaziada, bora lá, aqui vamos falar aqui alguns tópicos, como por exemplo, tem que continuar na titularidade, dupla Florentino, Neves se manterá, e de marítico, desisto para se manter no anjo inicial, falando aqui um bocadinho destes tópicos, acho que é muito importante nós estarmos a falar das situações porque é muito importante, porque existem muitas dúvidas, eu acho que se aproximar é para que seja melhor, porque eu acho que esta época foi para esquecer, porque só praticamente quase no final da época, estamos com 11 bases, que é neste momento, o último que nós apresentámos no jogo passado contra o Sporting, é muito importante, apesar de haver ali um ou dois jogadores, que tem que evoluir bastante, principalmente o de Casper, que tem que ser, e acho que é um miúdo, em este caso, um miúdo não, desde 23 anos, tem potencial, ele é muito limitado, por causa das estatísticas e algumas coisas que eu apreciei, tem que ser, tem uma coisa que é, que me faz lembrar com o São Ramos, que é, que é, ele é o primeiro que te fez a posicionar, mas o Portamu com o Tankstead é muito limitado, tecnicamente, que ele não sabe combinar uma bola direita, ele falha muitas vezes na finalização, um exemplo, se nós expuséssemos a quantidade de vezes o Jonas, comenta o Jonas já não é, que o Benfica, eu percebo que o Benfica é um ponto de lança que assuma mesmo aquela posição que nós precisamos de um goleador, de um goleador, não de jogadores que temos que comprar por 10, 15 milhões, como no caso de outro, o Cabral, que, se a deputada não, o Benfica tem que comprar jogadores que há um pouco defeitos, que vão assumir ali aquela responsa de finalizar, de marcar, todas as vezes que tem a bola, eu não digo sempre, 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 mas obviamente se for se fazer sempre, é muito bom para o Benfica. O Florentino e o Neves se manterá, e na minha opinião tem que se manter, porque eu acho que é a dupla mais equilibrada que eu vi até o momento, o Florentino tem que ter uma coisa que tal, tem que ter uma coisa que se conecta muito com o João Neves, o Florentino tem que ter uma coisa que eu adoro bastante, que é, ele intercepta as jogadas de uma maneira em particular, eu sou um dos meus jogadores contra o Sporting, sim, um dos meus jogadores contra o Sporting, e o João Neves, ok? E na minha opinião, o Benfica andou a roda, a roda, a roda, a roda, esta época inteira, para ver qual era a dupla de médios, que eu achava melhor o sistema inicial de Roger Smith. E na minha opinião, é de caras, Florentino, Luiz e João Neves, tenho pena se João Neves, terceiro este verão, porque é muito difícil o Benfica, aguentar ele por muito tempo, porque tinha muitos clubes financeiramente muito mais fortes que o Benfica, por exemplo, City, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Bayern de Monique, e portanto, acho que vai ser muito difícil manter o João Neves, e tu é assim o máximo sincero, tu acho. Assim, diz que o Diahmari é do luto para o Benfica, que é o Diahmari é um jogador que é desequilibrador, portanto, já não tem aquela velocidade que tinha, tem 36 anos, é o veterano, que tem uma oculta técnica, é cima do normal, como disse, e volto a dizer, e vou estar sempre a dizer, o Diahmari é da minha, portanto, top dos maiores jogadores da história do futebol, que é a verdade, o Jorge entra nas costas, com o Diahmari é o Pisse já às costas, em todas as equipas que o Porto, podem ter, portanto, tido um rei lá, essa cena toda, por exemplo, como, por exemplo, o Manchester United, eu não sei se ele era, assim, a droga do Amado no Real Madrid, porque a terceira equipa, ele na carreira dele, pela central do Benfica, do Benfica para o Real Madrid, do Benfica para o Real Madrid, do Real Madrid para o Manchester United, para o PSG, PSG para as noventas, e depois das noventas para o Benfica, ok? Ali, sinceramente, apesar de, muito de Deus, o Diahmari perde muito de bolas, porque, o Vale, o vento da época, o vento da época, a maioria dos golos aminhão, e alguns golos foram, por perdas de bola do Diahmari, por querer, driblar mais um, fazer mais uma jogada bonita, ou fazer mais um passo bonita, e quando vai subir, dá sempre merda. Acho que, tendo isso, o Diahmari é um excelente jogador, para o sistema do Rojas primeiro, é uma peça, é um demand-se que ele tem ali ainda, e, falando assim, do contrato de renovação, Diahmari é um excelente jogador, sim, mas eu acho que o Bifica tem que deixar, o Diahmari é ser, porque nós temos muitos jogadores, na próxima época, e nem quero imaginar o que o Rojas, vai fazer tantos jovens, para o Siani, Rolheiser, o Alderup, Tiago Veio, nós temos assim, muito especial, ok, gosto muito de Diahmari, sim, senhores, mas acho que Diahmari, tem que boa pôr-tezares, pode ir para o Qatar, para a Bifica ganhando mais de milhões, e pode fazer companhia, a Luís Farias, Juliano Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets também, que é o Inter de Miami também, pode ir para a América não pode, sim, trai-lhe para o região central, traia, mas como neste momento está a ser ameaçado é uma incógnita neste momento, mas pronto dado aqui as minhas análises análises e conclusões este aqui é o 11, que eu acho que é o Silvio Lunes que o Jorge Smith vai usar para o jogo contra o Sporting mais logo bom eu tenho que estar de lá na frente continuando mantendo, neste caso, mantendo continuando, acho que está praticamente quase a mesma coisa com o Florentino Lúcio e o João Neves no meio-campo portanto, acho que é um acho que é o melhor uso possível apesar de eu achar que a Di Maria deveria só apenas jogar 30 minutos do jogo mas também contando que é um jogo contra o Sporting vai ser um jogo complicadíssimo onde tem que jogar os melhores os que estão mais em forma os que estão a dar mais a equipa neste momento portanto, está Casper Tengstead a titular e daquela característica que ele tem que é ser em tiras-pós o primeiro defesa do Benfica lá na frente que é um jogador que melhor pressiona lá na frente entre o Cabral Casper e Marco Legionardo é o único assim que sabe pressionar mais mas também tem que o problema que é limitado tecnicamente eu acho que isso assim porque ele ainda tem sorte de ser ainda novo porque ele pode melhorar isso muito mais impor treinamento e se esforçar bastante mas enfim rapazes espero que vocês tenham gostado deste vídeo espelha a cuba se não like espelha a cuba se não se inscreve no canal até ver o sininho para vocês receberem as notificações da parte toda acedem os links na descrição do meu Instagram do meu canal secundário portanto, até isso rapazes até a próxima